Hoje ele mesmo, Cinehead, saiu lá do Bedrock e chegou aqui no Java. Precisou enfrentar e derrotar os semi-bosses e os bosses aí do Minecraft. Ele será o vencedor dessa batalha de mob. E pessoal, saiu aí um mod do Cinehead, do mesmo criador aí do Adam, né? Do Trevor Insert, eu acho que é uma coisa assim. Eu não entendo muito de Adam, sabe assim que é o criador. Mas é praticamente o mesmo cara que tá criando, eu acho, beleza? Cara, então, quando vocês podem ver, ó, tá bem igual, mano. Tá literalmente igual. Ele tem 800 de vida e a animação tá insana, mano. Olha isso aqui. Cara, tá muito bonito, véi. Eu só não sei se ele tá fazendo barulho. Não, ele não faz barulho. Mas cara, ó, ele fica rodando a cabecinha insano, cara. Deixa o like aí, tá de extrema importância. Vocês vão estar apoiando e comentando e comentando em qualquer coisa aí nos comentários, beleza? Bom, bora de série, primeiramente, pessoal. Esse seu desafio será o Devastador. Bora ver. Cara, o Devastador, vocês sabem que ele é um pouquinho forte, né? Mas eu não sei se ele é tão poder... Eita, preula! Gente, ele tem animação, cara. Olha isso. Caraca, que foda! Gente. Oh, Devastador morreu, mas tirou 200 e pouco de vida dele, então. Cara, o Devastador não aguentou. Só que, pessoal, eu já vi que esse bichão aqui não vai ganhar do ar nem, não, mano. Porque ele bate muito lento, véi. Bom, bora ver contra o Iron Golem, pessoal. Meu Deus. Cara, ele tem até barulho de animação, cara. Quando ele anda. Ó. Nossa, o Iron Golem vai, pessoal. Mais uma só, hein. Oh, mas já tirou muito a vida dele, hein. Tá, o Iron Golem foi... Olha isso, eu ganho lentidão, mano. Tá, 638. Tirou um pouquinho mais que o Revenger. Mas é, esse bichão tá potente ainda, hein. Bora ver, pessoal. Contra o Wither. Cara, o Wither vai ter um problema. Eu acho que o Siren Head não vai conseguir bater, mano. Olha que ele consegue! É, aqui já era pro Wither, mano. O primeiro boss aí do Minecraft vai tomar um pau pro Siren Head. Vai ser o Wither, mano. Se vocês quiserem, comentem pra caramba aí. Eu posso tá trazendo o Siren Head contra os mods de bosses, né. Cataclism. E mods dá 1.19. World of Bosses. Esses bichos aí, mano. Eu acho que ia ser uma batalha insana. Porque, velho, ele tira 50 de dano por ataque, mano. Olha isso, 44. Ah, ele faz barulho de Siren Head. Siren Head, de sirena, né. Putz grila. Oh, Deus. O Wither foi o que mais tirou dano dele, né. Mas é, era de se esperar. Tirou aí... Praticamente 200 e pouco, eu acho. É. Siren Head, pessoal. Então eliminou o Wither também. E bora pra hora da verdade, mano. Siren Head contra ele, o Arden. Antes, deixa o like aí. Esse vídeo vai ser curto. Mas é pra testar o Siren Head, tá. Se vocês curtirem, eu vou trazer bem mais ele pro canal. Vamos, bora lá, pessoal. Vamos testar aqui. Wither contra Siren Head. É, é agora. Cabeça de sirene. Meu Deus do céu, pessoal. Vou até dar film aqui. Pra vocês vão ver, hein. O pau que o Siren Head tá tomando. Apesar que o bicho tem 800 de vida, né, mano. Hum, talvez ele ganhe do Arden, hein. Cara, que legal. Esse mod tá em beta ainda. Então, o Siren Head só tem um ataque. Mas imagina se atualizar, mano. Os ataques de sirene que ele vai ter. Cara, eu acho que esse mod tem tudo pra ser incrível, mano. Eita. Pô, mano. Dando em graça. O Arden só deu uma cheiradinha nele. Perdi 200 de vida, pessoal. Mas, bom, o Arden, então, é o único boss aí do Minecraft que vai conseguir vencer dele. E Siren Head, pessoal, sai vitorioso nesse vídeo. Ganha de 3. Perdeu apenas pro poderosíssimo Arden. Bom, pessoal. Vou finalizar essa batalha curtíssima por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar lá no meu canal de jogos, tá, pessoal? O casal A vai estar aí na descrição. E sábado e domingo agora vamos ter uma live a meio-dia lá. Joga o Nether Ring. Cara, eu espero todos vocês, beleza? Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! 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 Valeu!